Bem-vindos aos Jogos Escolares Virtuais da Diretoria de Ensino de Jacarei. A modalidade que eu vou apresentar é o tênis de mesa, um dos esportes mais populares do mundo em termos de número de praticantes. É jogado tanto individualmente quanto em duplas, utilizando raquete e bolinha específica na modalidade. Atualmente, o Brasil é bem representado pelo carioca Hugo Calderano, que está na sexta colocação no ranking mundial. Devido à pandemia e ao distanciamento social, fez-se necessárias algumas adaptações para esta prova. Bem como os materiais, que podem ser uma raquete de tênis de mesa, uma raquete de tênis de campo ou de frescobolto, ou até mesmo algum outro material que a substitua. Como uma tampa de pote, uma frigideira ou qualquer outro material reciclado. A bolinha também não tem especificação, porém, recomendo-se o uso de uma bolinha de tênis de mesa, de uma bolinha de tênis de campo ou de frescobol, de uma bolinha de bolô, ou até mesmo uma bolinha de material reciclado. O aluno deverá posicionar-se a um metro e meio da parede que será realizada a prova, fazendo uma marcação bem visível, com uma fita, com giz, ou qualquer outro objeto que possa fazer essa demarcação. A sequência se inicia com o aluno se posicionando atrás da demarcação feita, de um metro e meio, com a bolinha em uma das mãos e a raquete ou outro material na outra mão. Ele inicia o saque, tocando na bolinha que deve rebater na parede e retornar. Ele pode fazer tanto este toque diretamente, sem deixar a bolinha cair no chão, quanto deixar a bolinha cair uma vez. Entretanto, ele só poderá utilizar uma mão para rebater a bolinha. A bolinha não pode tocar o chão duas vezes. O aluno não pode tocar duas vezes na raquete, antes que a bolinha toque o paredão. E a bolinha não pode tocar nenhum outro objeto que esteja em torno dele, que não seja a parede. E a bolinha não pode tocar nenhum outro objeto que esteja em torno dele, que não seja a parede. E a bolinha não pode tocar nenhum outro objeto que esteja em torno dele. Aproveitem a competição. Sua participação é muito importante.